Um dia o céu se abriu Um dia o céu se abriu E a inspiração desceu O canto de um povo sofrido prevaleceu Surge um canto diferente Surge um canto diferente Cavaco, repique, tantam Batida da terra da gente Samba da nação cristã Jesus é salvação Jesus é salvação Jesus é salvação